Não há melhor amigo do que Cristo Meu Senhor Nos transes que passei Foi meu consolador Tranquilo e paciente Muitas dores enfrentei Mas Ele me ajudou E a dor passou Não há melhor amigo do que Cristo Meu Senhor Nos transes que passei Foi meu consolador Tranquilo e paciente Muitas dores enfrentei Mas Ele me ajudou E a dor passou As ambições do mundo Nada me seduz Enquanto meu amigo for Jesus Enquanto meu amigo for Jesus Na hora do sofrer É que a gente vê o amigo E no meu padecer Jesus caminhou comigo Riquezas Riquezas Ambições Do mundo Nada me seduz Enquanto meu amigo for Jesus Enquanto meu amigo for Jesus Amém 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 Legenda Adriana Zanotto